Estou aqui no ferry de Bowman Pra pegar a balsa pra ir pra circular aqui Na piscina, lá que tem a vista pra aquela ponte ali Mano, hoje tá muito quente, muito, muito, deve estar uns 35 graus, sem brincadeira Cheguei aqui na Círculo aqui, só que a burra aqui percebeu que Pra ir na piscina, tinha que ter descido uma estação antes Um mil, alguma coisa, mas a minha prima tá aqui Então eu vou encontrar ela, a gente vai ter que pegar o ferry de volta Pra descer na estação certa Música Os pássaros da Austrália são tão vida louca que ó aqui ó, você tá num restaurante Não deixe seu pássaro Não deixe seu pássaro Eles avisam que os seagulls podem vim roubar a sua comida Descemos aqui na estação, não fala estação né, coisa de ferro, não sei como é que fala E aqui é bem no Luna Park, bem na frente ó Música A piscina é bem ali ó, agora vamos Música Os valores ó, 8 dólares Tem estudantes também ó, só com a carteirinha da Austrália Música 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 Pegando o ferry de volta pra Circula Key Música 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 Eu peguei um de doce de leite, muito bom Você pegou esse também? Eu também Música Música Eu não peço pra comer sorvete, é que parece uma criança ó Música 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 Obrigado. Obrigado.